Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula rápida eu vou estar ensinando para vocês a como restaurar um arquivo que você mandou para a lixeira para um diretório diferente do diretório de origem. Então aqui no meu caso eu estou com a pasta principal do disco local C aberta, que é essa daqui, tá bom? Daí eu tenho esse arquivo PDF chamado Book Range, eu vou selecioná-lo, vou apertar Delete para mandá-lo para a lixeira. Então eu deletei o mesmo, vou abrir a lixeira. Então repare que ele se encontra aqui dentro, certo? Até aí tudo bem. Se eu clicasse com o botão direito do mouse sobre esse arquivo e clicasse em Restaurar, ele seria restaurado na sua pasta de origem, que é o diretório principal do disco local C. Mas e se eu quisesse restaurá-lo para uma pasta diferente? Por exemplo, a pasta da área de trabalho, como que eu faria? Simplesmente arrastaria esse arquivo para essa mesma pasta. Como eu quero restaurá-lo na área de trabalho, bastaria eu arrastá-lo para a área de trabalho. Então ele seria restaurado na área de trabalho do Windows, tá bom? Vou dar um exemplo com uma pasta diferente. Vou abrir o disco local D. Então agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou arrastar esse arquivo da lixeira para o diretório do disco local D. Clico em Continuar e o arquivo é restaurado com sucesso, mas no disco local D, tá bom? Que não é o seu local de origem. Então mesmo você pode fazer com imagens, vídeos, arquivos executáveis e assim por diante, tá bom? Então é isso. Se gostaram desse vídeo, por gentileza, deixe um like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço a todos.